grande cidadã, esse grande ser humano, essa grande pessoa. E, galera, me mimei. Ai, meu Deus do céu. Vamos analisar já, vamos analisar já. Toda essa decoração, a janela, que tem 38 metros de altura, esse espelho, o que mostra, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, ter dinheiro não é nem de longe sinônimo de bom gosto. A começar, esse óculos, com essa cortina, com esse bagulho pendurado aqui, essas bolas de árvore de Natal aqui, com essas outras coisas na prateleira aqui, esses castiçal, eu sei lá, candelabro, não sei o nome disso aqui, essa decoração aqui, com esse espelho gigante, com essa janela gigante. Então, assim, você ter dinheiro não necessariamente quer dizer bom gosto. Pra começar, tá? Então, como é que é? E, galera, me mimei. Eu fico vendo essas coisas, mano, dá uma vontade de comprar curso de coach picareta, sabe? Dá uma vontade de fazer qualquer coisa. Dá uma vontade de fazer qualquer coisa, na verdade, pra não ter que ficar olhando a Virgínia e falar, galera, me mimei. Me mimei. Me mimei. Vou mostrar pra vocês esse mimo, que eu estava ansiosa pra chegar. Ai. Que vontade de ter um derrame. Me mimei. Me mimei. Nossa, velho, como é que pode, né? Como é que pode, né? Chegou. Meu amigo, chegou. A bolsa da... Eu nem sei pronunciar. Hermes, Hermes. Normalmente, os novos ricos emergentes são os mais bregas. A breguiça, ela cresce junto com o saldo da conta corrente. Me mimei. Coloquei três pedaços de carne no prato do almoço de hoje. Isso aí é um mimo, que não é pra todo mundo, tá? Chegou. Chegou. Tá preparado? Eu quero que você fale aquilo. Você chega aqui e você fala. Como é que tem público? Tem público pra tudo, né? Tem público pra essa live. Tem público pras bostas que eu falo. Tem público pros react que eu faço. Então, assim, tem público pra tudo. Mas o que me impressiona é como é que tem tanto público. Pra esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui deve estar com 12 trilhões de visualizações no Rios. Se é que foi pro Rios, né? Porque isso aqui, aparentemente, é um print de stories. Não sei. 2, 3 e... Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu quero ver. Não sei se eu quero ver. Vamos ver. Vamos ver a bolsa de 500 mil reais da Virgínia. Meio milhão. Vamos ver. O preço de um apartamento. É isso aqui? Essa é a bolsa de meio milhão? Gente, desde quando uma cesta de Vime custa meio milhão? Desde quando uma cesta de Vime de piquenique custa meio milhão? É uma bolsa fruteira. Claramente. Não estou entendendo nada. Chiquérrima. E todas elas têm que ter, né? Um LGBT de estimação, né? Olha esse mimo. É a piquenique. Ai. Vai, faz uma dancinha agora. Que é a única coisa que você sabe fazer, né? É falar bosta e fazer dancinha. Você vê que até a... Até ali ela já vai fazer uma dancinha. Olha lá. Ai. A Coreô. A Coreô. Vem aí, ó. Próxima Coreô. Vem aí. A mãozinha. Sabe? Mãozinha do Mimei. Mano, uma porra de uma sacola de Vime. Meio milhão? Custou meio milhão essa bosta? Mas, gente, eu não estou entendendo nada. A menina ainda comprou um rádio. É um rádio antigo, ó. Desde quando um rádio antigo está custando meio milhão de reais? Hein? Fala pra mim. Mas esse rádio tem bluetooth, Virginia? Ou é só a MFM? Porque isso aqui... Olha aqui. Olha lá. É a mesma porra. Hein, Virginia? Teu rádio tem bluetooth? Tem entrada pra microfone? A Beta Boechat fez um vídeo muito bom sobre como a Virginia e o movimento dos novos ricos acabam com o mercado de luxo de forma inconsciente. O quê? Você tá me dizendo, ô Lisa? Camarada Virginia? É isso mesmo? Vale a pena esse vídeo da Beta Boechat? Vamos assistir? Querem assistir? Antes dos vídeos pro Murilo passar raiva? Não que eu já não esteja passando, né? Porque a Virginia comprou uma porra de uma radiola. Uma radiola antiga de meio milhão. Como que é o título do vídeo, ô Lisa? Manda aqui no chat o título do vídeo pra eu poder procurar. Mas o ponto alto desse vídeo é isso aqui, né? O ponto alto desse vídeo é essa fala aqui, ó. E, galera, Mimimei. 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 Parece que ela abriu um mei, né? Galera, Mimimei. Fala o título do vídeo aí que eu vou procurar. E aonde que é? A YouTube, a Tik Tok, me dê mais informações. A gente assistir essa bagaça pra tentar entender o fenômeno Virginia. E eu odeio essas frases assim, ó. Ela é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Já odeio esse tipo de frase. Se o dinheiro é dela, então parabéns. Pior é ver o desgoverno gastando dinheiro público com regalias. Paulo, fora PT. Perfil de humor. No fundo, somos todos palhaços. Sempre vou ficar do lado da direita. No YouTube mesmo? Vamos ver aqui, então. Vamos ver. Ó, 55 minutos? E colocar em velocidade 10x. Hoje estamos de volta a ele. A ele quem é o assunto mais temido. O assunto mais querido desse canal. O mundinho. Bolsinha de luxo. Ai, calma aí. Deixa eu botar uma palma. Ai, gente, olha. Tira essa música que tá me deixando meio doida. Voltamos para o assuntinho que vocês amam. Que é o assuntinho Bolsinha de Luxo. A última vez que a gente fez aqui, rendeu até, quem sabe, uma indireta. Que não sei se foi pra mim. Mas... Outro dia estavam olhando aqui o canal. Não, vamos direto. Vamos direto. Vamos direto. Tem vídeos pra eu vir passar raiva ainda. Bolsinha, por que não tá aparecendo o negócio aqui? Apareceu. Vai. Vai, Virginia. Arrasa aí com o capitalismo. Esfrega. Esfrega o capitalismo na nossa cara, Virginia. Vai. Ai, que tesão. Aqui, galera. Mimimei. 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 Mimimei, galera. Mimimei. Mimimei. Vou mostrar pra vocês esse mimo. Que está ansiosa pra chegar. Chegou. Meu amigo chegou. Imagina. Vou abrir um mei com o nome de mime. Mimei Produções Humorísticas. Mimimei. Sem no correio. Se o celular da Xiaomi que tu compra na China, tu já fica com medo de extraviar? Imagina essa bolsinha Mimimei. Chegou. Chegou. Preparado? Eu quero que você fale aquilo. Você chega aqui e você fala. Um, dois, três e... Burguê. Chique. Chique. Tá, agora volta lá pro teu espaço. O LGBT de estimação, vem aqui. Fala uma palavra, uma frase de efeito e volta lá pro teu canto. A gente só te usa aqui quando precisa mesmo. Eu amo. A bolsinha vem junto com a gay. É o mesmo combo. Compra a bolsa, vem a gay. Olha esse mesmo. É a piscinete. Ai. Sabe? Sabe? Não, infelizmente, não sei. Gostaria de saber? Gostaria. Adoraria saber. Mas não sei não, Virginia. E aí, óbvio que, né? Ninguém nessa internet compra uma bolsinha de meio milhão, né? O prêmio do primeiro Big Brother sem criar inimizades. Tô precisando fazer a sobrancelha, gente. Tá um pouco complicada a situação. Ops, desculpa. A nova Birkin. Ah, a gente já falou bastante essa bolsinha, né? A Birkin. A nova Birkin de Virginia. Luxo, exclusividade e o alto custo da icônica bolsa. A Birkin Picnic. Símbolo de exclusividade junto ao clássico couro. E o vime em uma peça única 10 meses. O que eu sei que é caro? Porque eu tenho certeza que você já deve ter visto na rua. É. Móveis em vime. Não é nunca barato. Mas, é... Não tem, assim, caminhão? De... 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 De estrada? Poxa, gente. Cadê os móveis de vime? Já foi melhor. Já foi mais fácil achar o móvel de vime. A bolsa é uma combinação de sofrimento animal com o sofrimento do caminhoneiro na estrada. Junta a Birkin Picnic. A Birkin Picnic é uma versão inovadora da icônica bolsa Birkin. Combinando o tradicional couro com o vime. Essa é a mistura do couro com o vime. Uma material que conhecemos bem no Brasil. Outro dia uma pessoa comentou aqui no cara. Uma coisa meia boca. Ela falou, eu amo esse canal porque ele tem notícias atuais com referências da minha época. Um material que conhecemos bem no Brasil. Sim, do Móveis em Vime. Já famosa por ser um dos... Não, quem nunca teve móvel de vime em casa tá me vendo errado no Brasil. Mais valorizado no mundo. A Birkin atiza um novo patamar com a atenção desse material, tornando-se ainda mais rara e inacessível. Quem diria, né, gente? Você botar o móveis em vime faz a bolsa ficar mais cara ainda. Chega num nível, no mundo da moda, que se tu botar cocô de neném... Nossa, gente, muito mais exclusivo, cocô de neném. Mesmo com muito dinheiro, adquirir uma Birkin não é uma tarefa simples. Ah, porque aí... Tá vendo? É por isso que custa meio milhão. Meio mimilhão, entendeu? Cada... Dez horas de dois artesãos especializados. Cada um ganha duzentos mil pelas suas dez horas de trabalho. E aí tem mais cem mil da marca. Por isso, totalizando meio milhão. Eu amo como eles falam isso. Como se fosse assim. A Birkin Picnic precisa do trabalho de quinze anos, de cinco freiras franciscanas virgens que moram numa ilha, que tem apenas uma uva, que nasce dez horas de um artesão com dois artesãos. É basicamente qualquer trabalho do CLT. Isso quer dizer que dá pra fazer duas bolsas por dia. Ainda dá quatro horas pra descansar. Os artesãos... Não tô entendendo, Birkin. Precisa de dez horas de trabalho? Isso tudo? Será que as pessoas não ficam cansadas? É... Tá bom. A fabricação de cada Birkin Picnic é uma em couro e outra em vime. Ah, tá. É. Um é o caminhoneiro, outra coisa. Garantindo que cada peça seja impeccable. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. A Birkin Picnic. Vixe, né? A ideia de criar uma Birkin que remetesse ao piquenique sofisticado foi de Jean-Paul Gaultier, que introduziu o conceito na Hermes... Inclusive, eu aprendi que Hermes... Se fala Hermes, se não se fala Hermes, tá? Burras. Trazendo elegância e momentos casuais. Casual moments. No caso da influenciadora Virginia, a bolsa não foi adquirida diretamente em uma loja Hermes. Mesmo... Que velha da Shopee? Com sua notoriedade e notoriety, ela precisou recorrer a um personal shopper, profissional com acesso direto a esses itens raros. Além de Virginia, nomes como Andressa Suíta e Georgina Rodriguez também possuem essa raridade em suas coleções. Eu fico pensando assim... Andressa Suíta do Gustavo Lima e Georgina Rodriguez do Cristiano Ronaldo, a esposa do Cristiano Ronaldo, né? Second hand? Foi second hand? Second hand. Foi? Foi, Virginia. Por isso foi, né? Porque não foi direto na Hermes. Estão falando que é uma personal shopper, mas um personal shopper, ele não tem acesso direto às coisas da Hermes, tá? Fica aí a dúvida. Vamos ver aqui a bolsinha. Virginia Fonseca. A nova Birkin. Que inclusive, essa querida aqui é a mesma que escreveu a matéria que a gente viu agora. E provavelmente ela vai falar as mesmas coisas. Obrigada. Finalmente. Por que e quanto custa a nova Birkin, Virginia? Finalmente. Estava todo mundo esperando muito, desesperado. Finalmente eu vou saber quanto custou a bolsa de Virginia. Parece a Vanessa Lopes, a reportagem. A tradicional Birkin com o Vini. Inclusive, a gente é muito acostumado a ver essa matéria-prima aqui no Brasil. A Birkin por si só já é bem cara, mas é a bolsa que mais valoriza... Imagina, ela com uma Birkin de um lado e com uma bolsinha da 25 do outro. A Birkin deve estar com alergia. ...no mundo, até mais do que o ouro. Pela escassez, por você não conseguir comprar mesmo dinheiro de dinheiro... É a mesma porra que ela tá falando. ...de clientes. ...que você coloca lá, a bolsa do meu sonho é tal, tal, tal. E você fica... A Hermes responde pra você assim, ó. Querer não é poder. Sonhar não custa nada. Esperando, você entra numa lista de espera. E você só vai conseguir comprar aquela bolsa quando a Hermes te ligar e falar que aquela bolsa tá disponível pra você. Você fica desesperada de receber uma ligação do banco falando, minha senhora, não sei porque aqui a gente teve um problema, não identificamos o pagamento da fatura do cartão deste mês passado. Não. O rico fica desesperado quando ele recebe uma ligação e fala, boa noite, temos um boleto de meio milhão de reais aqui, a senhora gostaria de pagar? Infelizmente a senhora vai ter que pagar. Ela mandou e a bichinha vai ter que cortar o cabelo. A Virginia comprando a bolsa na feira do rolo. Você não é qualquer pessoa que consegue comprar, nem uma pessoa rica que tem muito dinheiro. Pelo que eu vi, o que aconteceu com a Virginia foi que ela contratou a personal shopper ali que conseguiu e tem acesso diretamente ali da fonte e conseguiu essa bolsa pra Virginia. Então, com certeza, aquela bolsa pra Virginia foi um símbolo de nossa, conseguir comprar uma das bolsas mais difíceis e exclusivas que tem no Brasil. Nossa, que grande foda-se. Socorro? Pois é. Aí, essa querida aqui, ah, não sei, separei aqui, essa querida vai falar alguma coisa. Muito importante, galera, vamos assistir juntas, viu? Affluenciadora. Vou ler aqui, ó. Dez casas populares? Aonde? Calma aí também. O Brasil é um país muito desigual. Só que assim, gente, ou vocês acompanham a vida desses influenciadores, ou vocês reclamam. Os dois não dá. Sinceramente, eu acompanho a Virginia, não diariamente, vez ou outra vejo algum post. Ela tem uma trajetória interessante. A ascensão dela no meio da influência foi avassaladora e rápida. Esse vídeo não é uma defesa pela Virginia. Mas uma reflexão, gente, não é a Virginia que tem essa posição de resolver problemas. Problemas de estrutura social, de desigualdade social. Vocês sabem bem quem que temos que cobrar. E não é a Virginia. São os políticos. Ih, culpa do Lula, hein? Tá vindo aí a culpa do Lula, hein? Capi? Vocês sabem como é. Vocês correm e compram qualquer coisa que ela divulgue, mas às vezes não compram de um amigo. Preferem comprar de um influenciador. O que? Mas o amigo tá vendendo body splash de waffle? Ele teria essa noção? Eu acho que não. Dizer depois que comprou do influenciador. Vocês acompanham. A gente acompanha, né? Curte, comenta, interage, compartilha. E quando a gente faz isso, a gente tá contribuindo pra que ela esteja onde ela está. Até porque ela não chegou lá sozinha, né? Teve a ajuda dos seguidores. Sem seguidores. E do tigrinho. Tipo assim, gente. O Brasil tem 212 milhões de brasileiros. E a Virginia tem 50 milhões de seguidores. Isso representa quase 25% da população brasileira. Então, sabe? É importante refletir e pensar sobre algumas coisas. Vocês têm noção disso? Que ela tem 25% da população brasileira? Eu acho que a gente já tem mais... Quantas pessoas estão no Brasil? População do Brasil. Eu acho que já é mais de 25. Ah, não, menina. É 200 milhões de habitantes. E ela tem... Quase não. É quase. Você acha que a galera que critica, por exemplo... A gente já vai ver essa crítica do 10 Casas Populares. Você acha que a galera que critica e fala que a bolsa dela... Daria pra 10 Casas Populares é a mesma que compra o We Pink e assiste tudo e... Claro que não. Não. Inclusive, a maioria das pessoas... A gente tem um pouco dessa noção que a gente tá muito mal acostumado com o Twitter. Mas a gente tem uma noção de que quando tem algumas pessoas criticando, né? Quando tem alguns reflexadores criticando, quando tem algumas pessoas no Twitter criticando, não sei o que... Que o mundo inteiro está criticando. A maioria das pessoas não se importam. Essa é a grande realidade. A maioria das pessoas estão apenas vivendo a vida delas. Às vezes tem algumas discussões que só acontecem mesmo na internet. E eu não estou dizendo essa discussão. Ela é válida ou não. Não é esse o meu julgamento. A minha questão é que tem discussões que só existem na internet, gente. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que assistiram o negócio da bolsa da Virginia... Amaram. Amaram. Acharam linda. Que garantiram essa bolsa. Nem ela própria não deve ter falado. E é isso. As pessoas usam também essas coisas pra debater na mesa do café da tarde. E depois passa. Não é todo mundo que fica revoltado, não. De novo. Não estou dizendo se está certo ou se está errado. Mas essa é a realidade. Não é todo mundo que está chocado, não. E tenho certeza que a maioria achou ótimo, lindo, maravilhoso. Arrado, Virginia. Aí chegamos aqui na crítica. Que é a Tiamar, que fez a crítica das casas populares. Que saem em vários lugares. Então, Tiamar, Doutora Virginia, após a compra de bolsa... Nossa, minha filha. Pra entrar em site hoje em dia, é quase... Você tem que pegar um facão. Pra tirar a quantidade de publicidade que tem na frente. Tiamar, Doutora Virginia, após a compra de bolsa luxuosa. Dez casas, sem falar nome. Atriz, outro verbo no cheques. Após a influenciadora, mostrar o acessório. Avalhado em mais de 525 mil. Eu não vou botar aqui. Eu vou botar o nosso galã das notícias. Ele é garotvete. De 500 mil reais. Titia Má, manda indireta para a Virginia... Titia Má, manda indireta para a Virginia Fonseca e a critica por comprar bolsa de 500 mil reais. A apresentadora do SBT, Virginia Fonseca, está envolvida numa polêmica. Isso porque ela acabou... Uma polêmica. Nossa. Olha, eu não vi a hora da gente discutir essa polêmica aqui, viu? Mostrando lá nas suas redes sociais muito recentemente o que, segundo ela, foi um mimo. A ela mesmo. Virginia teria comprado uma bolsa de marca caríssima aí, avaliada em mais... Não se fala em outra coisa em São João do Meriti. 500 mil reais. Só que na realidade não são 500 mil não, tá? Se você entrar lá no site da bolsa, ela está atualmente avaliada em 227 mil reais. Ah, então... Ah, porra. Então não são 10 casas, são só 5. Você está querendo essa polêmica por causa de míseros 227 mil reais? Ah, não. Vou até parar esse vídeo aqui. Chega. Para quanto, né? Independente disso ou não, a Tia Má, influenciadora digital, também conhecida nas redes sociais e em programas de TV, mandou uma indireta para a influenciadora lá no seu Twitter. O primeiro tweet, ela escreveu isso daí. Meio milhão. Meio milhão. São 10 casas populares. E ela continuou respondendo a uma pessoa. E eu fiquei com mais raiva da divulgação disso. Como se fosse algo positivo. Só escancara as desigualdades em nosso país. E vai ter gente defendendo. Em outro tweet, onde uma pessoa escreve... Exatamente. A minha casa custa 80 mil. Desanimador, sabe? Tia Má responde... Ai, amiga. É fo... Vai ter gente dizendo que basta se esforçar, que dá para ter uma. Bom, os comentários da Tia Má, obviamente, viralizaram na internet. E os fãs da Virgínia estão revoltados com ela, dizendo que ela é uma invejosa. É óbvio, né? É óbvio, né? Eu recebo comentário que eu sou invejoso em vídeo de coach mirim. Discordam, discordam. Qual é a opinião de vocês? A minha opinião é... Absurdo a Virgínia pagar mais de 200... Eu acho um absurdo porque eu sou pobre, né, gente? É fora da minha realidade. Ter pagar 200 reais... 200 mil reais em uma bolsa. É realmente chocante, né? Não apoio. Eu acho ainda mais brega. Aqui na obra, os serventes estão malucos por causa da Virgínia. Quanto saco de cimento daria para comprar com 230 mil reais, hein? Divulgando isso nas suas redes sociais. Mas eu também parto que o dinheiro é dela e ela faz o que ela quiser. É um absurdo? É um absurdo. Não concordo? Não concordo. Mas o dinheiro é dela e ela faz o que ela quiser. Então, o errado é ela ter tanto dinheiro. Esse que tá errado. Isso que tá errado. Ela não deveria. Ninguém deveria ter tanto dinheiro. Com o dinheiro dela. Eu quero saber o seu comentário. Eu queria jogar... Ai, por que eu vou fazer isso? Eu já gravei esse vídeo uma vez e desisti de gravar. Queria jogar uma coisa aqui, de novo. Não defendendo nada, não dando tanta opinião, mas assim... Será que tem uma questão da crítica à bolsa por ela ser uma bolsa? Porque eu acho que as pessoas têm uma noção também de que, assim... Bolsa é uma coisa fútil. Uma coisa do universo feminino. Uma coisa boba. Uma coisa fútil. Uma bobagem. Uma besteira. Como que uma bolsa poderia custar isso? Se fosse um quadro, seria tão absurdo assim? Se fosse um carro... Porque 200 mil reais não paga nenhum carro hoje em dia. Aquelas, né? Não paga nenhum carro hoje em dia. Tem passagem de avião que custa quase esse valor. Será que tem uma questão sobre ser uma bolsa? As pessoas talvez não verem a Birkin como sendo um objeto de luz, mas também uma obra de arte em algum nível. Porque tem essa questão da escassez, não sei o quê. Eu fico pensando nesse assunto. Você tem um pouco disso. Se fosse uma... Várias outras... Porque a gente sabe que várias outras influenciadoras têm bolsas. Influenciadoras que eu digo, influenciadoras de moda, mais antigas. Mais sangue azul. Tem essas bolsas, mas também tem o fato de ela não ficar divulgando. Também tem o fato da Virginia, tem essa história da pobre menina que de repente ficou rica porque lutou muito na vida. E aí hoje pode comprar uma bolsa de mil milhão. Eu acho que são tantas camadas. Qualquer opinião sobre esse assunto precisa minimamente passar por várias outras camadas. Assim, do tipo... Será que o problema da desigualdade é a Virginia comprando a bolsa? Será que essa não é a própria estrutura do capitalismo? Será que a gente não deveria criticar o capitalismo geral? Será que tem uma... Já tem gente comentando aí, faz o L. É a culpa toda de... Olha, pra resumir esse assunto, pra resumir tudo isso, a culpa é do Lula. ...a ostentação. Eu vi várias pessoas criticando. E são pessoas que em cinco minutos você busca na internet, você acha que essas pessoas com bolsas de luxo que custam 30, 40, 50 mil reais. Qual é o limite da crítica? É o meio milhão? Que se for 50 mil, tudo bem? 50 mil na mesma lógica? E, de novo, eu te chamar não, tá, gente? Eu te chamar uma coisa incrível. E o comentário dela tem muito... Tem muita coisa ali a ser estudada mesmo. A gente precisa ter essa consciência de que a gente está num país, num mundo inteiro, num país extremamente desigual, e que é realmente um escárnio, né, com a população passar, divulgar como se fosse uma coisinha boba, uma coisa de meio milhão de reais. Mas eu acho que é isso. O que que revolta a gente e o que que não revolta? Será que outras pessoas comprando outras coisas de meio milhão de reais revoltariam tanto a gente? Será que o problema é ser a Virginia? Será que o problema é ser uma bolsa? Será que o problema é ser esse valor? Será que... Eu não sei. Eu fico aqui na minha cabeça pensando muitas coisas. Eu acho que tem muitos recortes. Talvez a gente não estaria chocada, ou talvez a gente estaria um pouco menos chocada, se fosse outra pessoa comprando. Não sei. Não. Não tenho... Eu quero todo mundo comprando ingresso do show do React só por status. Mas é pra ir no show também. Mas compra por status. Aí você imprime, bota num quadro e deixa lá. Fala, olha o status aqui, ó. Vocês compram o ingresso, faz um vídeo. Gente, me me mei. Me me mei. Aí aqui a gente tem uma opinião que eu quis deixar aqui, porque é uma opinião da maioria. Mas eu acho também uma opinião rasa, tá? É uma opinião bem rasa. É a opinião da inveja, pra mim, uma opinião que descarta qualquer tipo de debate. Mas vamos lá. Tá, e um tipo de crítica que eu não consigo entender, gente. A Maíra, né, conhecida como Tia Mar, não gostou pelo que ela falou nesse comentário que a Virginia comprou uma bolsa com um valor de 500 mil. Porque aquela disse que ficou com mais raiva ainda, né? Com mais raiva da Virginia ter com cada bolsa. A raiva dela aumentou mais ainda, como se fosse pela divulgação. É muito simplista esse argumento, né? É muito simplista esse argumento, né? Muito simplista que no Brasil parece ser crime ser rico. É um fato que a gente tá num país que realmente, a gente tem a humildade, a comiseração, o pensamento do, nossa, eu não tenho nada. Nossa, a pessoa certa é aquela pessoa pobrinha, a pessoa que não tem nada, não sei o quê. A gente tá num país que tem isso, culturalmente? Sim. A gente tá num lugar de um certo viralatismo, assim, dessa ideia de qualquer pessoa que se acha um pouco mais, qualquer pessoa que tenha orgulho de si própria, do que conquistou, é uma pessoa que é execrada pela população? Sim. A gente tem isso como cultura. Agora, chegar e simplesmente falar que, ai, ela tem o dinheiro dela, ela compra o que ela quiser, não sei o quê. Da onde eu vou ver esse dinheiro? Como que esse dinheiro aparece? Como que as relações sociais se constroem pra que uma pessoa possa ter esse dinheiro? Ah, mas aí é o tiger, né? Aí é dancinha e tiger. Tem outra coisa, gente. Estamos falando de uma pessoa que não é bilionária, não, tá? Estamos falando de uma pessoa que é rica. Muito rica, muito rica. Mas tem muito mais gente, muito mais rica. A gente não se revolta muito, não. Até que essas pessoas não estão, né? O que essas pessoas mais ricas gostam é de anonimidade mesmo, né? Paga imposto. Ha, 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 ha. Calma aí, Laís. Calma aí, meu. O anonimato. Pra quê? Seria que fica mostrando pros outros? Também é todo mundo a questão. Deu um comentário nada velho. Ela disse que meio milhão de reais dá pra fazer dez casas populares. Começa fazendo uma, Laís, Leitoba. Sabe? Esse comentário também é muito difícil, né? Eu também vi uma galera falando assim, ué, mas a maioria fez uma festa de aniversário que custou não sei quanto. Por que ela não pegou esse dinheiro e construiu uma casa popular? É isso. A gente acaba chegando numa discussão individual do dinheiro, entendeu? Como se o problema todo do Brasil fosse a Virginia comprar uma bolsa de milhão. Sendo que a gente tem uma empresa que vende bolsa de milhão e a gente não tá questionando essa parte de específico. A gente tem várias outras pessoas que tem essas bolsas que custam isso tudo e a gente não tá questionando isso. A gente questiona a Virginia individualmente. Aí acaba a gente indo individualmente também criticar chamado tipo, é aquela história do tipo, se você é comunista, por que você não pega o seu dinheiro de vídeo com todo mundo? Aí vira um debate muito pobre da história, né? Muito simplista. Eu não sei se a Maíra tava falando sobre a Virginia precisar, também tem um pouco disso. A Maíra não tava falando sobre a Virginia precisar fazer 10 casas populares. Ela tá falando do nível de desenvolvimento. Uma bolsa, que é um mimo bobo de uma organizadora, mudaria a vida de 10 famílias. Eu acho que é um pouco desse lugar que a gente tá falando. Mas ninguém tá falando que ela tem que fazer, não. Caralho, mas, nossa, mano, é um dos piores vídeos que eu já vi na live aqui, esse argumento dessa tia. Não especificamente que a Virginia deveria fazer as 10 casas populares, mas o quanto essa dificuldade... Fala, camarada, hoje cheguei tarde, com a raiva da vez. Ô, Vitor, nós estamos vendo a bolsa de meio milhão da Virginia. Bolsa, os caras... Essa distinção, né, essa disparidade social existe, e é uma coisa que é meio chocante você ver isso sendo colocado como uma bobagem na internet. Acho que a gente deve se preocupar com a gente, com o nosso dinheiro, e deixar a pessoa que trabalha ter o prazer, como a Virginia disse. Outra coisa também, do tipo, a Virginia trabalhou muito pra isso, tem gente que trabalha muito mais que a Virginia, tenho certeza, e não consegue ter um décimo que ela tem. De novo, é um problema da Virginia? Não sei, acho que não. Mas é um problema do nosso sistema social, de como a gente se organiza como sociedade. Então não é porque a Virginia trabalhou o que ela mereceu, como se as outras pessoas que não tivessem dinheiro pra comprar uma Birkin Picnic não trabalhasse o suficiente. E o resumo da ópera, essa bolsa é horrorosa, parece um, como eu mostrei a foto aqui agora há pouco, parece um rádio velho. A com certeza gasta muito mais do que isso por mês, gente. Porque a Virginia mostra a vida dela inteira também, né? Eu também questionei isso no início do vídeo, mas também tem essa questão da Virginia ser uma pessoa muito pública e também ganhar dinheiro em cima dessa ostentação, dessa vida, mesmo que ela não seja super ostentação, a Virginia tem um pouco dessa pegada. A Virginia não pode ter mais uma bolsa de luxo, riquíssima que ela é, porque a Virginia não pode comprar uma bolsa de luxo, porque ela teria que construir casas populares pra adorar, sabendo que ela já ajuda pessoas de outra forma. Então acho que foi um comentário meio... Menos de noção disso, né, gente? E vocês, acho que é isso, comentei, que é essa opinião de vocês também, hein? Quer dizer, vocês também, hein? É, o povo tá aqui, ó. Quem deveria fazer casas populares, aqui fica com nossos impostos, com nossos governantes? A gente é cheia de respostas prontas na internet, né? Essa também é uma delas, mas tudo bem. Ah, eu não queria ver... Eu ia botar isso aqui da galera china da Virginia, não sei o que, mas eu acho que o argumento dela aqui é muito parecido. Eu queria chegar nesse aqui, que a gente vai mudar totalmente de assunto agora, que a gente não tá mais aqui falando capitalismo. Aqui a gente tá falando de capitalismo sim, mas aqui de um outro lugar, que eu também acho bem interessante a gente falar. Calma aí. A bolsa em questão é uma bolsa da Hermes, e isso me lembrou uma professora minha, que em sala de aula, a gente tava falando sobre esses códigos das marcas de luxo. E eu me recordo que ela mencionou sobre a Celine, na época que a Phoebe Philo era a diretora criativa, que foi uma época áurea da marca. E nessa época, áurea da Celine, existiam peças icônicas, que era uma bolsa... Celine é a marca, tá? Não é uma pessoa, não. Enorme. Que muita gente queria, e ela falou assim, eu queria muito essa bolsa, até eu ver essa foto. A Kim Kardashian usando a bolsa. E ela falou, se a Kim Kardashian está usando, já perde o valor pra mim. Eu, particularmente, nunca desejei ter uma bolsa da Hermes, porque pra mim é um absurdo... Vocês entenderam o que foi falado, né? É porque assim, às vezes as pessoas dão de dor e acham que isso não é real. A professora dela falou que queria muito uma bolsa da Celine, até ver a Kim Kardashian usando. E aí falou, hum, melhor não. Você tem que se humilhar pra gastar o seu dinheiro. Porque sim, você precisa ter toda uma questão de relação com a marca e se cadastrar. As peças não estão disponíveis de forma tão simples assim. Não é você chegar na loja com o dinheiro e falar, não, eu quero uma Burger, eu quero uma Kelly. Não é bem assim que funciona. Ainda que eles tenham disponível em loja pra vender, tem toda uma burocracia pra você conseguir comprar uma bolsa. E muitos dos códigos de luxo, né, dessas grandes marcas... Galera que defende o estado mínimo dizendo que casa tem que ser feita pelo governo. Loucura. A gente não associa só o perrengue que é pra você consumir esse produto. A gente também associa a quem está consumindo esse produto. E eu acho que pra algumas pessoas, isso tá acontecendo com a Hermes, principalmente depois dessa compra que a Virginia fez e que tornou um grande mousse, ela é uma pessoa endinheirada que comprou uma bolsa cara, sendo que ela é endinheirada pra fazer isso. E gera um desejo inalcançável na outra audiência. Gente, 500 mil reais é muito dinheiro pra dar numa bolsa. Muito dinheiro. Ai, mas ela tem pra gastar ainda... Gente, é muito dinheiro. Eu falo isso porque eu também consumo conteúdo de influenciadores do mercado de luxo. E elas mesmas falam isso, que não faz sentido o consumo de peças da Hermes da forma como é. Nem é. É, mas olha só, calma aí. O que muitas influenciadoras de luxo falam não é pelo valor da Hermes, não. Inclusive, se não me engano, a Silvia Braz já falou que não compraria mais bolsas da Hermes, mesmo que ela tivesse várias Birkins. No vídeo que a gente fez sobre isso, que é o vídeo que a gente falou das bolsas da Maia, a gente passa nesse assunto, né, da Silvia Braz. Ela falou que não compraria mais pelo nível da humilhação que é comprar as bolsas da Hermes. Aí, na verdade, não é uma lógica de dinheiro, não, financeira. É uma lógica de... A Silvia Braz, de novo, sem fazer juízo de valores, tá aqui, não tô dizendo se a Silvia Braz é boa ou ruim. Eu tô falando, ué, a Silvia Braz fala que não quer mais passar pelo processo que é comprar na Hermes. O que que ela diz com essa afirmação? A Hermes, quem a Hermes acha que é, pra me fazer, tem que passar por essa humilhação inteira pra comprar uma bolsa deles. Eu sou melhor do que a Hermes. Eu sou maior do que a Hermes. Eu sou mais importante que a Hermes. Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por essa humilhação. Em algum nível, é essa frase que tá sendo falada. E não. Cadê o Primo Rico e o Patek Philippe? É um absurdo. É muito caro. Eu nunca compraria a Hermes porque é muito cara. Ela já comprou. Inclusive, tem vários. Não, eu não tenho até os comentários. O Patek Philippe Feelings. Incomoda ela. Não é o valor da bolsa. E sim, o processo de comprar. Porque quando a Hermes faz uma pessoa muito rica passar por uma certa humilhação pra comprar, essa pessoa rica fica p***. Essa pessoa rica não gosta de ter que passar por isso. Porque a pessoa rica, ela tem. E a pessoa rica é muito rica. E assim, a gente sabe que esse pensamento, ele tá até naquela pessoa que é pouco rica e você acha milionária. Que é, se eu tenho dinheiro, eu sou melhor do que os outros. Então, eu não posso passar por isso. Eu não vou passar por essa humilhação. Se eu tenho dinheiro, o dinheiro me dá acesso. Então, como assim eu vou ter que baixar na cabeça pra uma marca achando que essa marca vai me fazer passar por isso? Então, a leitura que a gente faz dessa fala da Silva Braz especificamente é essa. E não é bem, meu Deus, como é um absurdo ter uma bolsa de um milhão. Até que tem bolsas mais caras, tá gente? Essa não é a bolsa mais cara do mundo. Tem bolsas muito mais caras que essa. Inclusive, da Hermes. E tudo da Hermes tem essa aura de coisas extremamente exclusivas. Só que é isso, de novo. A mina falou no início que a Hermes, ela valoriza mais do que o ouro. Não sei se essa forma não é verdadeira. Mas eu sei que é um fato. Que quando a Hermes é uma das poucas coisas no mundo que assim que saem da loja, quando você compra um carro, você sabe que o carro assim que sai da concessionária perde 30% do seu valor, pelo menos. Pra você revender aquele carro, você gasta ali um milhão, dois milhões num carro, esse carro assim que sai da concessionária já passa a valer 600 mil, tá? Porque quando ele deixa de ser zero, ele já fica mais barato. A bolsa da Hermes, ela fica mais cara. Assim que ela sai da porta da Hermes, ela já aumenta o valor automaticamente. Exatamente pelo processo da Hermes de fazer que seja tão difícil comprar lá. Seria a Hermes o Luciano Huck dos ricos? Tá jogado a pergunta pro chat. Você quer uma bolsa? Eu vou te dar a bolsa. Eu vou te vender a bolsa. Mas você vai ser humilhado. Hein, pessoal? A Hermes é o Luciano Huck dos ricos. Vocês concordam ou vocês desconcordam? Então, pra você comprar, quando você paga uma bolsa da Hermes fora da Hermes, você tá pagando não só pela bolsa, pela marca, mas também por não passar pelo processo da Hermes. E isso tem um valor bem alto, né? Então, assim, não sei. Eu só queria fazer esse comentário sobre essa fala dela. Tipo, ah, as pessoas de luxo acham um absurdo? Não sei se acha. Posso estar errado se vocês podem me dizer aqui. Você tem pessoas que realmente criticam isso. Você tem pessoas que tem. Agora, o mercado de luxo já é um mercado onde o valor das coisas não é um valor próximo ao valor do custo da coisa. É um valor que você... O mais caro de uma bolsa de luxo é a marca. E não o preço da bolsa, o lucro é de, sei lá, quantos mil por cento. Elas, nem elas, estão consumindo mais. Inclusive, elas estão investindo em reformar as bolsas que elas já têm ou comprar peças únicas em brechóis de luxo. E usar marcas nacionais ou marcas internacionais não tão hypadas assim ou que não são do gosto ou acesso de uma parcela que... Mas aí, quando você faz isso, você também tá voltando pro lugar da exclusividade. O negócio da marca brasileira... São vários valores que estão envolvidos. Então, uma marca de luxo menos hypada é uma marca de luxo que vai estar mais barata. Mas é só todo mundo começar a usar essa marca de luxo menos hypada que ela se torna hypada e você, por ter sido uma das primeiras, você já é mais valorizada. Então, continua na mesma lógica do luxo. Hoje em dia, é aquilo. E a gente vai chegar nesse debate que é... A Hermes hoje, qualquer uma tem? Se você tem dinheiro suficiente, você pode ter uma Hermes? Porque até então você não podia. Só a princesa de Mônaco, de não sei o que, tinha uma Birkin Picnic. Agora, até a Virginia tem. E aqui, a gente coloca a Virginia como sendo uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não é reconhecida como o sangue azul que eu tô falando. Então, é o que a gente já falou na live aqui. Tem muito dinheiro, mas não tem pedigree. Isso a gente já discutiu aqui falando do Gustavo Lima, falando do Pablo Marçal. Tem muita grana, mas não tem pedigree. A aristocracia, né? As pessoas que podem ter. A princesa do não sei o que, do principado de Tananã. Essas pessoas tinham Hermes. E agora, uma influenciadora, uma pessoa que é nova rica, uma pessoa que ganhou dinheiro com a internet, que é criticada pelas formas que ganha dinheiro, hoje em dia tem acesso a uma Birkin Picnic. Isso não faz a bolsa ficar um pouco menos vista como uma coisa positiva no olho da princesa de Mônaco. Tem dinheiro pra comprar, mas que essas pessoas não querem estar associadas. Então, de acordo com a minha cabeça, com as minhas ideias aqui, pensando, sabe? Pode ser que num futuro não tão distante assim. Inclusive, a gente tá vendo isso acontecer com a marca das irmãs Olsen. Essas marcas de luxo se coloquem cada vez mais inacessíveis, inclusive pra quem tem dinheiro. Eles vão começar a selecionar pra quem eles vendem. Ou vão reformular a sua comunicação e o público que eles querem atingir, como aconteceu com a La Roche. Eu acho que esse vai ser um dos dois vestidos escolhidos pela Hermes. Ou eles vão recuar, dar um passo pra trás, e vão reformular ali como que eles vão criar essa ideia de... Mas, na real, a Hermes já é extremamente exclusiva. Inclusive, a gente sabe que existe uma má... Gostava de Hermes quando andava com o Renato. Calma aí, John Lennon. Era vontade da Hermes quando a Hermes descobre que você revendeu a bolsa. Porque aquilo, gente, você só tem 10 Burkin piquenique no mundo, a Hermes sabe exatamente de onde tá a bolsa, de quem tá a bolsa. Se essa bolsa aparece na mão de outra pessoa, a Hermes sabe que você revendeu a bolsa. É tipo você roubar a obra de arte. É muito difícil roubar a obra de arte, porque você sabe com qual colecionador tá a não sei o que do Monet. Você sabe com quem tá. Porque só tem uma. Se aquela obra aparece sendo vendida no Mercado Paralelo, você sabe que aquela obra é roubada. Então, é a mesma lógica que acontece um pouco com a bolsa da Hermes. Então, a Hermes não gosta que as bolsas sejam revendidas, porque começa a acontecer isso. Se a própria Hermes fala, não, Virginia, você não vai poder comprar aqui, e alguém vai e vende pra ela, essa pessoa gera um problema de imagem pra Hermes. Inclusividade da marca, focando num determinado público, ou eles vão mudar tudo e seguir vendendo pra pessoas que transmitem uma determinada imagem que não é o público que historicamente consome Hermes. Eu fiquei pensando nisso, porque eu já não tinha vontade de comprar. Ah, você também não tem dinheiro. É, também. Eu não tinha vontade de desejo. Eu tenho vontade de desejo de comprar bolsas e peças de outras marcas que não Hermes e que não tem metade da burocracia pra comprar. A única coisa que eu precisaria era ter o dinheiro, entendeu? Mas agora, a vontade que eu não tinha, já não tem valer, né? E acho que assim como eu, existem outras pessoas que ou aspiravam ter essa bolsa e perderam a vontade, ou que no momento tem dinheiro, tem a possibilidade de comprar a bolsa. Quando viram atrelada a imagem da pessoa que é, desistiram e partiram pra outras marcas. Eu quero mostrar um outro vídeo de uma menina comentando isso aqui, ó. E aí eu vou comentar mais. Eu acho que eu já comentei bastante até. Mas vamos lá. Minha linda. Vamos aí, pra baixo. Se você receber 3 mil reais em um VR, é muito. E você quer falar do preço da bolsa da Virgínia? Nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Teve uma linda que mora lá na Vila Madalena, sabe Deus aonde é a Vila Madalena, que falou que simplesmente a marca Hermes, né, de bolsa, perdeu o valor porque teve a Virgínia como cliente. Gente, nós não estamos vivendo no mesmo mundo. Pra mim, essas pessoas que comentam na internet, elas vivem só pra isso. Só pra isso. Porque é uma pessoa que mora na Vila Madalena. É tão irônico, né? A pessoa criticar as pessoas comentam na internet, sendo ela também a mesma coisa. Linda, falar que a marca de luxo nem sabe que ela existe, que ela nem tem condições de comprar um chaveiro. Perdeu o valor porque vendeu pra Virgínia. Meu bem, a marca vendeu uma bolsa de meio milhão de reais. Quem é você na fila do pão? Você compra a tua compra do mês com cartão VR. Então não venha e fala não. Essa é a... Calma aí, calma aí, ô Virginia Minion. King Girl, acho que é assim que fala. Não é generalizando, gente. Mas o povo acha, o povo acha que dá pra viver nesse mundo. Sai na rua, sai na rua, vê quem consegue trabalhar de salto. Nossa, Deus me livre de ter como meta de vida comprar uma bolsa e ter como meta de vida defender a Virgínia na internet. Se ele tem que conseguir trabalhar de salto, consegue trabalhar com calça de alfetaria branca o dia inteirinho. Meu amor, meu amor, não é nem defendendo o famoso não, gente. É porque o povo tá perdendo a mão. Tá perdendo a mão demais. E sem contar que a Virgínia não comprou uma bolsa. Ela comprou duas porque ela deu uma popoliana. Então assim, gente, vamos viver um pouquinho fora da internet porque eu duvido que pessoalmente você teria coragem de falar um negócio desse. Porque se fosse pra mim, você já ia tomar uma apada. Fia, assim, não tem nem dinheiro que você tá falando. Por que eu quis mostrar esse vídeo aqui? Porque a querida realmente não tem a menor noção do que ela tá falando. Essa é a menor noção. Claramente ela não gostou do fato de ter criticado a Virgínia e foi lá falar qualquer bosta. Mas assim, não tem nem a menor noção do que ela tá falando. Inclusive, eu não sei se esse vídeo é uma resposta ao vídeo da Estela, tá? Não sei se é, mas a Estela fala um pouco isso. Gente, é um fato. Fato. E eu vou comprovar essa questão de como a marca perde valor quando... Não tem uma, duas, tem um milhão de exemplos. Mas tem um exemplo bem específico que eu lembro de uma marca que perdeu o valor. E aí esse valor, gente, sempre lembrando, é um valor percebido, certo? O mercado de luxo, não só o mercado de luxo, todos os mercados, eles partem dessa vontade do aspiracional. Da pessoa, quando ela compra alguma coisa, quando a pessoa compra um iPhone, ela não tá comprando só um iPhone. Ela tá comprando um ticket de entrada pra um universo, um universo simbólico do que é ter um iPhone, né? Então, existe todo um universo, como se você ingressa pra uma festa que você só pode entrar se você tiver um iPhone, tá? Então, a gente vive em torno disso e isso se chama capitalismo, tá? Então, a nossa estrutura do marketing é, literalmente, não vender só um produto, mas vender tudo que vem em torno dele como conceito, certo? Isso é uma marca chamada Michael Kors. Não sei se vocês conhecem essa marca. É uma marca de luxo acessível, tá? Tá ali junto com a Diesel, né? Dessas marcas que não são caríssimas, mas que uma bolsa, vamos ver aqui, ó. Uma bolsa da Michael Kors é, ó, 1.400 reais, 2.800 reais. Não são bolsas caras para o mercado de luxo. Aí você vai pra Orlando e pega por 50 doll. Se você for ver uma Prada, uma Prada já custa 10 mil reais. 15 mil, a mais baratinha da Prada custa 10 mil reais, né? Então, a mais baratinha da Gucci custa... Aí, Mariana, você que tá querendo a sua bolsa da Michael Kors aí, ó. 1.000, 10 mil reais. Então, a Michael Kors, ela tá num nível de luxo, mas um luxo acessível. Que não é a Renner, entendeu? Que não é, sei lá, um estilista brasileiro que custa 800 reais a bolsa, tá? Mas é uma bolsa relativamente cara. Essa bolsa virou uma febre, uma época, entre a galera, os novos ricos, assim, né? Que estão tendo o primeiro acesso ao universo de luxo. Principalmente porque tem loja disso aqui, da Michael Kors em Orlando. Ó lá, ó lá, ó lá. Então, a galera, a gente... Foi o que eu falei num vídeo nesses dias. Que a moda do Brasil é uma... Alguém me falou isso esses dias, é genial. Então, a moda do Brasil, ela é sempre dois anos atrasada, porque ela é a moda que tá no Outlet de Orlando. É a moda da Ross. A moda da Barra da Tijuca, né? Então, a Michael Kors, ela é uma marca que virou um quilitinho. É a moda da Target, da Ross. Era que tava acessando o mercado de luxo. Até que aconteceu isso aqui. A bolsa da Carminha. Depois dos relógios de cerâmica, é a vez das bolsas da grife americana Michael Kors fazerem sucesso entre as cariocas. Usado por Carminha, personagem de Adrian Esteves, a vida do Brasil, um modelo assinado pelo estilista, está entre os acessórios da novela mais procurados na central de atendimento do telespectador da Globo. Não sei se você sabe, mas a Globo, ela tem um central de atendimento que literalmente, até onde eu sei, ele existe até hoje, que literalmente pessoas ligam pra falar assim, da onde é o colar que a Nina usou no capítulo tal de A Vida do Brasil? Pessoas fazem isso, tá? Por isso que você colocar uma bolsa, sem nem fazer publicidade, vende a bolsa. A Carminha, em A Vida do Brasil, começou a usar muito Michael Kors. E a Carminha, ela era vista pelas pessoas como uma emergente, certo? Ela é uma emergente. Ela era lá do subúrbio do Rio. Ela fica rica, mas ela fica rica dentro do subúrbio. Ela continua na família do Tufão, na novela. Ela tinha um palacete num bairro que não era um bairro nobre. E aí a Carminha começa a usar muito Michael Kors. O que que acontece? Michael Kors, marca duvidosa? Antes das pedras, eu vou falando, eu adoro produtos da Michael Kors. Não é à toa que eu tenho três relógios, uma bolsa e uma carteira. E como toda marca, acho que tem coisas bem lindas e não sei o que. É triste, afinal, ninguém quer comprar o que está ou está ficando super batido no mercado. Olha, o que não teve muito jeito de evitar foi a tal da orcutização. Pra você, que é muito geração Z, tinha uma rede social, que foi talvez a primeira rede social que existiu no mundo, chamada Orkut, que bombava muito no Brasil. E que as pessoas usavam essa palavra orcutização pra falar das coisas que se popularizaram. Então agora é orcutização, todo mundo tem. O que foi muito difícil você evitar é a tal da orcutização, da qual eu mesmo ajudei a acontecer. Mas fazer o que se eu curto a marca? O que me fez assustar essa tag foi isso. A mesma foto. A Carminha, golpista, emergente e vilã da novela vinda do Brasil usando uma bolsa Michael Kors. Não vou parar de usar meus relógios. Não vou queimar a minha bolsa nem doar a minha carteira. Mais que o coração doeu... Ah, doeu. Então onde já se viu pobre usando essas... Pelo menos não sei o que. Não se trata de uma marca com produtos cafonas, algumas exceções como tudo na vida, mas sim de algo que caiu no gosto do brasileiro, que vai pro exterior e se esbalda em lojas como Abercrombie, Gas, Victoria's Secret, C, Michael Kors. E antigamente tinha a Gap, que eu não sei se era de luxo ou não, mas existia também isso aí. Entendeu como funciona? A partir do momento, as pessoas ricas começam a comprar um negócio. Aí as pessoas um pouco menos ricas começam a olhar e falar eu quero muito parecer aquela pessoa rica, então eu vou começar a comprar aquilo ali. E quando a pessoa começa a comprar aquilo ali, as pessoas de cima falam a Carminha tá usando Michael Kors? Vou tacar fogo na minha bolsa. Isso funciona também no mercado de altíssimo luxo. Se a princesa de Mônaco só compra Birkin e de repente a Virginia tá comprando Birkin, e definitivamente no extrato social a princesa de Mônaco e a Virginia não estão no mesmo nível, a Virginia tá abaixo da princesa de Mônaco, se a Virginia começa a ter acesso a Birkin, a princesa de Mônaco não sei se vai querer tanto mais não. E é assim que funciona o mundo, tá bom gente? Então assim, a popularização da Birkin, da Hermes... Isso aí vai na mesma linha do modelo de beleza, né? Dos corpos femininos principalmente. Isso é uma coisa que eu sempre converso, a gente conversa aqui em casa, eu e a Mariana. Que é isso, né? A moda era ser extremamente magra, aí começou a todo mundo ir pra essa linha, aí depois a moda mudou pra ser mais bombada, siliconada e o caralho e tal, e aí todo mundo começou a ir pra essa coisa. E aí agora a moda tá voltando de novo, né Mariana? É isso que você me falou, né? Que a moda agora tá, de corpos femininos, tá voltando a ser a magreza extrema, né? Sem afetar a imagem da Hermes, de novo, não estou fazendo juízes de valores, estou falando como o mercado funciona. Tá bom? Tem outros vídeos aqui? Ah tá, eu quero mostrar mais um vídeo aqui, importante pra dar uma fechada, que é o seguinte... Ah, o pessoal tá falando aqui que o que importa mesmo é ter bolsa com bastante divisória e imprescindível, como disse Claysey aqui, ó, o bolsinho na frente para o bilhete único. A Virginia foi bem criticada, né? E aí ela fez esse vídeo aqui, ó. Não tá sendo fácil esse tratamento de dor de cabeça. Falando de dor de cabeça, com um quadramento muito engraçado dos stories, com bastante teto, por que será? Porque semana passada, eu ainda tava sendo medicada, né? Tipo, a doutora tinha passando remédio, toda noite eu tomava ele, independente de dor ou não. Aqui tá a Birkin piquenique dela, e aqui tá outra Birkin, aqui tá outra Birkin, aqui tá outra Birkin, aqui tá outra Birkin. Aqui tem no mínimo uns 3 milhões de reais. E ela fez por que será? E aí depois, ela fez o quê? Aqui, ó, eu não vou passar esse vídeo não, porque eu já comentei, que ela falou aqui, ó, será que tem 5 milhões de prática? Gente, o aniversário é 13 de novembro, mas já ganhei presente da Nora, olha que linda essa bolsa. Nossa, que encantado. Não tinha a primeira, a gente nunca esquece, né? E olha que dedicatória, mais linda. E muito feliz. Entenderam? Então, beijo, galera. Aí, a bolsa de meio milhão da Virgínia. Virgínia é a princesa das mongas. Vou encerrar esse corte com essa grande frase aqui do Lê Gonçalves. E pra você que não tem uma Birkin Picnic, deixa o seu like. Se você tiver uma bolsa, uma Birkin Picnic, você não precisa deixar o like. Agora, se você não tiver, a tua obrigação é deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder os próximos, tá? E também colar no show do React. Primeiro link da descrição, você garanta o teu ingresso pros próximos shows. Já tem até show pro ano que vem. Então, vai aqui na agenda e descubra se eu estarei passando aí pela sua cidade ou proximidades. E aí, enfim.